Nos próximos 15 anos, os carros brasileiros deverão ficar mais seguros, econômicos, modernos, tecnológicos e menos poluentes. Para isso, os fabricantes de automóveis terão descontos em impostos para investir cerca de 15 bilhões de reais por ano em pesquisas. É o que prevê o programa do governo federal Rota 2030. E esse foi um dos temas principais debatidos na manhã de hoje no encontro regional da FENABRAVE aqui em Cuiabá. Quem dirige uma revendedora de veículos tem que se preparar para a sucessão no comando da empresa, porque nem sempre os familiares querem administrar. O primeiro grande desafio dele é preparar alguém para colocar no lugar, ter alguém preparado, ou da família ou quando ele traz de fora. Então, aquela questão eu fundei, aquele apego emocional, é do meu jeito. Então, é um dos grandes desafios do fundador. Ele dá prosseguimento ao negócio dele através de outras pessoas. Para a sucessão empresarial não virar confusão familiar, o dono do negócio tem que buscar alternativas. Uma, é você programar um processo sucessório. Então, quem são os elegíveis? Não necessariamente precisa ser o meu filho, o meu herdeiro. Faz sentido? Alguém da família pode ser preparado. Ou você trazer alguém de fora. contratar um CEO, que é o nome mais utilizado hoje, ou um diretor-geral, que é um nome também utilizado para comandar o negócio. E você passa, o fundador passa a virar um presidente do conselho, onde ele continua olhando para a estratégia do negócio, mas não mais com a mão na massa. Os revendedores de automóveis também estão de olho no Rota 2030. É um programa do governo federal que entrou em vigor no início deste mês. Ele prevê redução tributária para fabricantes de carros investirem por ano 15 bilhões de reais até 2032, para tornar o carro brasileiro mais moderno, seguro, econômico, eficiente e tecnológico. E menos poluente. A Rota 2030, na realidade, é uma regra do jogo a ser trilhada pela indústria automobilística e, obviamente, pela distribuição de veículos. E nessa regra do jogo, o que nós estamos estabelecendo? Nós estamos estabelecendo que a indústria recebe um incentivo fiscal para poder investir em pesquisa e tecnologia, de maneira a entregar veículos muito mais seguros, com mais opcionais que levem a uma melhor qualidade, e, consequentemente, o consumidor terá acesso a produtos muito melhores e preparados, inclusive, para exportação para grandes mercados, como a comunidade europeia. Carro é máquina, tecnologia que, por mais desenvolvida, sempre vai depender de uma ação humana. A colocação é fundamental, porque não se faz nenhum tipo de modificação ou implantação tão profunda e tão disruptiva, como é o caso do programa 2030, se não for através de pessoas. E o que nós estamos buscando é conhecer melhor o perfil do cliente, as suas necessidades, e atendê-las individualmente. Esse é o objetivo final. Assuntos em debate no Encontro Regional da Federação Nacional e do Sindicato dos Distribuidores de Veículos. O tema geral do encontro foi o conhecimento acelera o crescimento. Quem não pôde participar pessoalmente pode fazer cursos via internet. A Universidade Web Fenabrave é um conjunto de em torno de 200 cursos, inclusive traduzidos para todos os países da América Latina. São mais de 200 temas que o concessionário paga uma taxa subsidiada, muito pequena. É praticamente um valor simbólico. E cada concessionário com essa taxa tem direito a 40 funcionários ter acesso a todos esses cursos. A Universidade Web Fenabrave é um conjunto de em torno de 200 cursos.